Música Alô empresários do município de São Sebastião do Caí Gravação nesta sexta e sábado do programa Cidade do Sul pela ComBrasil Mostre a sua empresa para todo o Brasil, você que é empresário aqui da cidade E é claro, um convite especial que está sendo feito pela coordenadora de cultura, a Luana Rosa, pra você Olá pessoal, sou Luana Rosa, coordenadora da cultura de São Sebastião do Caí E quero fazer um convite especial a todos vocês Assistir o programa Cidades do Sul da ComBrasil com o especial São Sebastião do Caí Música Música